A 11, confere 13, confere 14, confere Letra J 17, confere 25, confere 30, confere Letra 1 31, confere 33, confere 35, confere Letra D 53, confere 54, confere 55, confere Letra M e 3 Confere 70 Confere E 74 Confere, sobe aí Cadê o governador? Assina aí Aqui na frente, tá bom? Seu nome completo Antônio do Nascimento Franco O senhor mora em onde? Fazenda Ferrão Fazenda Ferrão é município de onde? Pentecostes Que pentecostes, não tem bom não, acaba se tremer Não é uma moto por 20 reais, meu filho Fazenda Ferrão E o que é que você faz lá? Sou agricultor Fazenda Ferrão, não é isso? Quem é que é a Fazenda Ferrão? Conhece esse cidadão? Vai chegar lá numa moto zero, filho Assina ali, por favor Tem bom não, acaba se tremer, viu? Só por 20 e pouco, né? Eu pergunto Mais alguém? Mais alguém? Bolas no Globo São Dinheiro 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 A CIDADE NO BRASIL